Hoje da manhã finalmente entrou no ar o novo patch de atualização, hoje dia 19 de fevereiro, segunda-feira Pra gente saber o que vai mudar, pra quem acompanha o último vídeo sabe que vamos ter atualizações E balanceamento das classes, teoricamente o Arcanistia sendo mais preferenciado e beneficiado nisso tudo Então, vamos pro vídeo Sejam muito bem-vindos ao Mediolv TV, Mediolv que vos fala Está no ar, neste momento, o patch de atualização Que vai ao ar no dia 21 de fevereiro, naquele horário de 3 da manhã De 5 da manhã Está no ar o patch de atualização Para a atualização que vai chegar pra gente aqui na América do Sul No dia 21, naquela mudança entre 5 e 7 da manhã, normal E o que temos aqui? Por uma questão de vídeo, eu deixei traduzido aqui bonitinho pra vocês E eu vou salientar rápido o que foi mais importante pra gente chegar no que vocês querem Pra quem lembra, tem aquele último evento de Survivor's Bane, a faixa do sobrevivente em português Em que vocês ficam matando vários bichos, pegam habilidades e blá 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 O que que mudou? As recompensas agora vão ser baseadas na quantidade de morte que vocês fazem E que nos ranks 12, 17, 22... Não, desculpa No tempo 12, 17, 22 e 27 Vocês vão ter a opção de sair ou continuar Continuando vocês tem mais recompensas Outras modificações são que tem novas habilidades aqui Eu não vou falar sobre tudo isso, que não vale a pena Pausem o vídeo e leiam O que é interessante, novo modo de PVP O que a gente queria saber o que ia ser É mais ou menos a guerra de torre que a gente já tem atualmente com algumas modificações O mapa é bem menor, como vocês podem ver Opa O mapa é bem menor, como vocês podem ver aqui em cima Tá? E como é que ele vai ser? Vocês vão ter 5 efígios, que são essas torres aqui E quanto mais efígios vocês dominarem, mais pontos vocês vão conseguir No fim dela, você ainda... Parou, 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 pari, pari, pari Você tá assistindo esse vídeo Não deu like ainda, não se inscreveu no canal Não ativa o sininho, não Tenha certeza que você tá fazendo isso agora Nesse momento que você tá vendo que o conteúdo da Mediolv TV é muito bom Tá te ajudando, tá ajudando, amigo Se inscreve no canal Deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo Manda o vídeo pra um amigo Pelo menos pra gente fazer a Alcateia crescer cada vez mais E vem fazer parte do grupo de membros da Alcateia do Mediolv TV Vocês têm acesso a Discord, WhatsApp, Telegram Vídeo antecipado, participam da gravação do vídeo Nome mencionado E podem até escolher Qual vai ser a live que vocês querem ver na Mediolv TV Cara Sejam bem-vindos ao Cateia No fim dela você ainda desperta e mata o Guardião Quem despertar e matar o Guardião Ganha uma bonificação adicional Quem já fez a Guerra das Sombras A Guerra de Torres Sabe exatamente isso Na verdade o mapa é exatamente o mesmo Eu falei que era menor mas agora que eu dei o zoom é exatamente o mesmo mapa A diferença gente é que assim Ele vai ter, vai estar ativo De 26 de Fevereiro a 25 de Março E ele vai ter horários específicos De 10 da manhã a meio dia De 2 às 4 e de 8 às 10 Ou seja, 2 horas antes do horário do PVP O que é muito legal Finalmente a Blizzard pensou e colocou o modo de PVP No horário que é no modo de PVP Ótimo É legal? Sim Agora sim, eu não vi Se você vai entrar com o seu time ou se vai ser aleatório Vamos ver Além disso Ele tem um rank próprio, tá gente? Então Façam e vamos ver Como vai ficar Além disso Retorno do Beco de Sangue Esse eventozinho aqui Que dá Esses eventos bobos aqui Agora o que vocês querem saber Os novos lendários Ok? Eu vou ficar migrando entre o português e o inglês Porque nem sempre eu vou lembrar qual item é qual Eu vou deixar ele bonitinho aqui a minha cola que eu vou lembrar A calça Agora quando você utilizar o salto do bárbaro Aumenta sua chance de crítico em 10% por 3 segundos Interessante Interessante Para uma build de PVP Eu vejo bastante utilidade nisso Mão principal Redomínio agora consome vida em vez de energia Permitindo que você mantenha esse redomínio Enquanto o sangue era fluir em suas veias Ok Dependendo do valor de dano e do quanto perder de vida Interessante para a farm Para a farm não Pode até ser PVP Enfim Espera para ver Feito Cada vez que você atacar A chance de acerto crítico de vento giratório É do redomínio É essa mesma habilidade aqui, tá? É aumentar em 6% por 2 segundos até o máximo de 18 Então estaca 3 vezes E cada vez que você recebe dano Que aí é uma forma boa de você Ativar 4 peças do Vitu E aumentar a chance de crítico O problema é que a chance de crítico só dá habilidade Do jeito que está escrito aqui É só dá habilidade Não, ok Desmoralizar Agora Ok A habilidade passa a ser protetor ancestral Concedendo escudo Que torna imune E efeito de knockback contativo Seria melhor do que aquele desmoralizar Que a gente tem Que já te deixa imune a tudo? Não sei Depende da duração Depende do cooldown A ombreira Durante o berserker Acerto crítico Reduzirá a recarga em 3 Até o máximo de 1.8 Muito bom Na ombreira do berserker É, dá pra ver utilizando isso aqui Em muitos lugares Muito bom Mão secundária Fúria do berserker Não aumenta mais a velocidade de ataque e movimento Mas isso aumenta o dano crítico E acerta ele da grande Cara Vejo uma build muito boa Combando esses dois aqui Com isso daqui Com esses dois aqui Olha Vejo uma build Chata Pro Pro Barbarin Aumentando o seu crítico Ó 18 aqui Aqui não diz o valor de crítico Ok Se você ainda colocar esse daqui Mais lamento da mãe Vejam Vejam Uma coisa interessante Blood Knight Ok Novos itens Novem mefítica Agora Danifica os inimigos próximos E vira na sua vida Mas uma forma de roubar a vida E dar dano Ajuda Não ajuda Capacete Ok Talvez Já que esse fã Não tá sendo tão utilizado Posso ver uma utilidade pra isso Capacete O ataque giratório O ataque giratório Aplica uma marca de drenagem Nos inimigos por 5 segundos Quando você danifica o inimigo marcado Recupera a vida igual a 5% do dano Isso me preocupa Que isso aqui já dá a possibilidade De você colocar o sifão que cura Mas isso daqui Ou essa nova aqui que cura Só se o valor de dano for muito baixo Se o valor de dano for muito baixo Eu até vejo Mas no peito No peito você pode trocar tranquilamente No peito você tem o quebrar a armadura Da nuvem de morcego Ou o A armadura não O Diminuição de dano Naquele dash Ataque giratório Isso me preocupa Porque dá pra combar Com a mão principal Que vai dar o dash Gostei disso não Ombro Morcegos Agora consome sua vida Para sustentar o enxame Ok Abilidade de canalização Ou não Enfim Não vejo isso aqui sendo Um problema grande Mão principal Sempre que você for atacado Durante sifão Causará danos adicionais A inimigos que está sugando Ok Interessante Mas aí você teria que Colocar o sifão aqui no capacete Ok Mas já vejo Alguns problemas nisso Nisso aqui que até agora Calça Cada vez que você é atacado Dano de morcego Aumenta de 6 Ok Legal Para uma build tank Legal Só que aí você perde O envenenar Da calça Cada vez que você é atacado A velocidade de ataque De ravage É o outro ataque primário Ravage é o outro ataque primário Eu não vejo isso sendo utilizado A não ser que 35% é um valor alto Mas É teste Depois eu teste Falo pra vocês Cruzado Peito Conjuração da luz Agora chama 4 guarda-costas de luz Para se chegar Ah Tá aqui Ok Para quem não viu Tem no Reddit Um vídeo falando sobre Uma nova evocação Do cruzado Que é exatamente Essa daqui Que ele evoca 2 cavalos de luz Que atacam inimigos E dando knockback Eles estão tentando Buffar o set do pastor Dando evocação Para todo mundo A verdade é essa Ok 4 guarda-costas Mais 2 aqui Já dá o máximo do pastor Interessante Sempre que espada cadente Causar 3 danos ao inimigo Ele vai chamar Um fecho de luz Causando dano adicional No ombro Uh Veja isso Bem interessante Utilizando essa daqui Com aquela mão primária Da espada cadente Que fica caindo aleatoriamente Ok Dependendo do valor É bastante O banner sagrado Reúne você Em convocações próximas Aumentando a velocidade De ataque Chance crítico Ok Literalmente Buffando o pastor Então seria uma build Com esses dois aqui E mais o banner aqui Ajuda a mão secundária Não Ajuda é o do capacete Ok Mas é isso É só para você Para suas invocações É You And the nearby summons Não vale a pena tirar o crítico Não Para uma build Assim solo Boys Beijo utilidade Se você for o cara Que tem que carregar Participação especial Da minha neném Mão principal A espada cadente Agora atribui a marca Da espada A você Com a invocação mais próxima Fazendo com que as espadas Caem Ó Isso daqui Com isso daqui É É um buff É uma build completa Isso aqui né É uma buff de invocação Para o cruzado Que Parece interessante Cada aliado afetado Pelo banner Aumenta a velocidade De movimento De seus aliados Em 15 Até o máximo De 45 Ok Na mão secundária Tá ok DH Vamos lá Feito Cortina de fumaça Lança Bombas incendiárias No local alvo Que dão slow E queimam Ok Dependendo da utilização Disso Pode ser utilizada Para você ter mais um Proc do banquete Crossbow shot Tem 15% de chance De O crossbow shot Que é o ataque básico Primário do DH Tem 15% de chance De disparar Um tiro adicional Então ao invés de Dois tiros Sairiam 3 Ok Vejo isso sendo Bastante interessante Até porque Eu acho que não tem Modificação na mão principal Que bufa o ataque primário Do tiro básico Só o do tiro Do fast set explosiva Bom Bom Muito bom Recarga do chacrã Giratória reduzindo em 5 Sempre que seu ataque primário Atingir o inimigo Vejo isso aqui Sendo utilizado Numa build de farm Com aquele chacrã Que fica acompanhando O DH Mas não acho que seria Ainda mais na calça Não acho que seria assim Ah é um grande benefício Quero ver na ombreira Na ombreira que seria interessante Aqui ó A ombreira Impulso audacioso E disparar flechas de fogo Que inflama seu caminho E faz com que os inimigos Queem Ok Nada demais Capacete Multishot Causa uma explosão Atingir inimigos Em chamas Ok Então seria um combo Desses dois aqui O problema é que aí Você teria que tirar Do capacete O O buff de velocidade De ataque No disparo de repulsão Mas dá pra fazer Uma build de young Match bem roubada Com isso aqui E na mão secundária A chacrã giratória Lança uma lâmina De roda de vento Que arrasta os inimigos Ao longo do sacramento Girar no lugar de explodir Se a roda de vento É tempestade ígnea Eu não vejo isso aqui Sendo muito utilizado não A não ser que seja Uma coisa gigantesca Que não tenha como desviar Monge Ok A classe que atualmente Mais precisa de buff O punho aprisionado Agora atinge uma área Causando danos E mobilizando inimigos Tornando-nos incapazes A habilidades de Acho que é Deslocamentos aqui né É Habilidade de dash Ok Então Teleporte Talvez não se enquadre Nisso aqui A habilidade de dash É uma coisa muito específica Enfim Wave strike É Punho Palma É aquela Bagulha da palma Dispara Paz de ar penetrante Que danifica e derruba o inimigo Aqui ó De novo De ar Então propriedade de vento Tempestade ígnea Na mão secundária Tem muita coisa na mão secundária Pra trocar Mas Vários testes Voadora Lança o espírito flamejante Que danifica e químios inimigos Ao longo do seu caminho ardente Então O monge virando um Buster de Ok Vejo isso funcionando Utilizando habilidade De médio alcance Spamando skill Numa distância média Ok Peito Onda de luz Wave strike Não é Onda Wave strike Me deu branco Gente É Essa desgraça aqui Eu esqueci o nome Dessa desgraça Agora Causa Deuce more damage The further you are Ah Aqui Causa 40% A mais de dano Não Causa mais dano Quanto mais distante Você tiver de inimigo Eu tenho um máximo de 40% Aqui Eu não sei porque Eu tava lendo o inglês Capacete Para o terror da galera Do grupo de Zavaim Os aliados místicos Irão desacelerar os inimigos Que eles danificam Reduzindo sua velocidade Não vejo isso sendo utilizado Mão secundária Aliado místico Agora coloca Dois aliados espirituais De vento Que disparam Lâminas de ar Penetrantes dos inimigos Dependeram da forma Que eles forem utilizados Ah é Na mão principal Não é na mão secundária É Mais uma forma De ativar Tempestade Igna Aqui ó Palavra chave Vento Se essas lâminas de ar Não causarem nenhum tipo De knockback Não vejo sendo utilizado Nem pra nada É uma habilidade bem útil Posso estar errado Mas Assim lendo Não vejo A necro Mão principal Foi-se agora capacita você Com Um green calling Um chamado nefasto Sombrio Enfim Fazendo que seus ataques firmados Liberem foice Quando atingirem inimigos Isso é interessante Tem uma build De velocidade de ataque Do necro Que eu Tava tentando farmar o necro Mas se você falar Eu não consigo ficar com o necro Ficar no necro Mais do que um dia Porque o farm dele É muito lento Mas isso aqui é interessante Bem interessante Maldição Maldição negra Douradora Acho que maldição douradora Não lembro Cria um miasma Que segue você Danificando inimigos próximos E continuamente gerando cadáveres Dependendo da quantidade De dano por segundo Dependendo da quantidade De dano por segundo Que isso causar Interesse E da duração Obviamente Seria quase um sifão Ao que eu consigo ler Assim Mão secundária Lança cadáver Não tem mais Como alvos inimigos Em vez disso Evoca mais lanças De cada cadáver Ok Ela vai aleatoriamente E evoca mais lanças Ok Da mão secundária Eu não vejo sendo muito utilizada não A não ser que seja uma quantidade Muito absurda Capacete Quando lança cadáveres Que ataca o inimigo Tem 7% de chance de gerar um cadáver Ok Peito Inimigos afetados Sua maldição sombria Se enfraquecer Aumentando sua chance Certo crítico Contra eles em 10% Preferiria que a chance Certo crítico Fosse bufada em você Mas tudo bem Armadura arce Aumenta a velocidade De movimento 30% Quando estiver ativa no ombro Ok O necropsia de mais velocidade De movimento Urgente Arcanista Mão principal Vento arcana Agora convoca um Pássaro da tempestade Que segue você E cobre inimigos aleatórios Cara Isso aqui vai combar Muito bem com Tempestade arcana Qual o nome da habilidade Torrente arcana Botar os dois Cara Vejo isso sendo um problema Muito grande No campo de batalha Merlin X Ficou muito feliz com isso Ombros Desintegrar Convoca um vice arcano Que segue você Canaliza o vice Desintegrar Ok Dependendo de como se funcionar Vai deixar o arcanista Mais móvel Interessante Isso é muito bom Isso é muito bom Mão secundária Armadura de gelo Agora concede A graça do travão Sobre você E sua convocação próxima Seria uma forma De usar com isso daqui Que periodicamente Atacar inimigos aleatórios Com relâmpagos E também Vejo combando com isso daqui Duração de armadura de gelo Metália 30% Comba com isso O dano que você toma Reduzindo em 18 Quando desintegrar Está ativo na calça Tem alguma outra habilidade Que faz a armadura gélida Reduzir em 48% Acho O dano contínuo Então isso aqui pode ser um problema Scorch Acho que é aquela bola Desintegrar Não É aquela bola de fogo Calcinar Agora convoca Duas serpentes calcinantes Que seguem você E atacam inimigos aleatórios Fazendo com que eles queimem É mais uma forma De queimar Então eu vejo Mais uma utilização Para o Angmet Que é uma coisa interessante Porque o mais confiável Do Angmet atualmente É o meteoro E o desintegrar de fogo Esse daqui Você não tendo Que chegar tão perto Ok Se não forem Evocações E for alguma habilidade Que assim Você evoca e ela vai Vejo sim Isso é bem interessante Ok Por favor Blizzard Por favor Nerf no BK Nerf no BK A desgraça do Blood Knight Está quebrando o campo de batalha Vamos lá Berserk Recarga a base Reduzida de 30 para 25 Dano no Redemo Aumentado em 20 Levando em conta Aquilo que eu falei Da chance crítica Eu vejo o BK subindo O Bárbaro subindo muito No campo de batalha Broken Soul Codal reduzido de 30 para 20 segundos Esse daqui Sem as habilidades do Redemoinho Broken Soul Vamos descobrir o que é Broken Soul Diminuiu 5 segundos a recarga Isso é muito bom Isso é muito bom É aquela raiva do Fúria do Berserk Que você ganha crítico E tem um cooldown altíssimo E dura pouco Interessante O atraso Antes da erupção Reduzido de 1 para meio segundo Acho que é aquela calça Que faz o A pisara se extrair E vocair um vulcãozinho Que dá dano Path Raise Eu acho que é a ombreira Do É a ombreira Do 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 disparada Não Ah não É o ataque giratório Do Redemoinho Que ele vai em linha reta Aumentou o dano Peraí filha Deixa o papai terminar aqui Papai tá trabalhando Meu amor O papai já vai Ahn PH Strafe Aumentou o dano em 30 Pode disparar em até 3 inimigos De uma vez Ok Recarga reduzida de 12 Para 9 segundos A strafe agora Atira em várias direções Ok Dano aumentado em 30% Pode disparar em até 2 inimigos De uma vez só Ahn É essa arma aqui Strafe Agora Solta granadas explosivas E o dano aumentado De Jik K De caça Desgraça aqui É Se agora Solta tiros Ok É isso Essas foram as mudanças Não tem nada É isso gente BK não foi nerfado Parabéns Blizzard Atualizações de recursos Fizemos melhoria Para evitar que habilidades Salto Possam sair do mapa Ok Habilidades como Salto DH E o do Bárbaro Defendo o cofre Sombras imortais Não perderão Mais recompensas Para perder uma partida Ao invés disso A equipe derrotada Semberá recompensas Reduzidas Em comparação Com a equipe vencedora Ah entendi Acho que Ok Ok Os baús são bloqueados Quando os imortais Entram na partida Finalmente Uma melhoria desse tipo Os imortais Devem ser derrotados Para saquear os baús Os jogadores Não deixam cair mais nada Que eles carregam No dados anteriores Ok Muito bom Para quem não sabe Esse era para ser Um conceito muito comum E tem gente que não sabe Se você entra no cofre E você não enfrentou Os imortais Você abre o baú Daquele andar Você enfrenta o imortal E você morre Você não ganha Aquela recompensa E aquele baú Semanal Você Ele É contabilizado Então assim Me irrita profundamente Porque cansei de falar isso Várias vezes nas partidas E o que teve de doente Ah Entrou imortal O cara Você está correndo Feito louco Abrindo todos os baús Aí perdi a luta Porque eram um a menos E eram quatro baús abertos Que eu perdia na semana E aí recompensa e gol De honraria também Que eram para o lixo Ok Armadura Recurso Recurso Se eu tirar classe Apagaria todos os Logais da classe anterior Ai Aleluia Finalmente Finalmente Para quem troca de classe Isso aqui É uma benção Agora toda vez Você trocar de classe Seu armário Ficar salvo Aleluia Beleza Muito obrigado Familiares Fizemos uma variedade De ajustes Nos menus Visuais Para as mulheres Para ajudar Mudança específica Que os traços Comum Exibirão valor zero No nível básico Contarão para cima Para a carapilha Ajudar os jogadores Diferenciados Traços avançados Traços comuns E alertar os jogadores Que traços avançados Podem ser empilhados Se isso aqui Resolver o problema Que a gente tem Vamos ver E aqui Verificações de erro Nada Porque é só do dia 6 de fevereiro Então não tem nada No geral Gente Highlights Desse passe Realmente Arcanista É É O arcanista Eu vejo ele Ganhando um buff Muito grande Com esta habilidade E com Esta habilidade Vai potencializar Muito o dano dele Mas se ele vai ser Mais utilizado No campo de batalha Eu não sei Porque arcanista Ainda é uma classe Muito frágil Necromante Eu não vejo nada Que mude o necromante Monge Se essa habilidade E Estabilidade Com Esta habilidade Por habilidade Que tem um cooldown baixo Que você possa espamar Eu vejo o monge Mudando a categoria dele Para meio que Um disparador de habilidade DH Ok Nada demais Não vem Nenhuma grande mudança Aqui no DH Só essa daqui Da mão principal Que é muito bem vinda Cruzado Transformaram o cruzado Num necromante de luz Vamos ver os valores De dano Mas Engraçado O blood Eu acho que o blood Vai ficar ainda mais forte Com esta porcaria aqui Da nova em efítica Esta marca De curar E esta daqui Que vai aumentar O dano do sifão Quando você é atacado Eles buffaram o sifão De certa forma E o bárbaro Eu vejo o bárbaro Ganhando um boost Do dano Muito alto No geral Mas eu não sei Se isso vai fazer ele virar meta O bárbaro tem um problema Muito grande Se você for jogar Bárbaro No campo de batalha Ele tá off meta Tá ruim Não Ele tá muito bom Só que ele tem duas Ele tem três necessidades Muito grandes Duração de efeito benéfico No talo Seja tanto nos seus itens lendários Quanto nas reforjas E O capacete despertado Pra aumentar a recarga Do desmoralizar E arma principal despertada Pra diminuir A recarga do desmoralizar Tá Por quê? Porque você fica o tempo todo Com o desmoralizar Você é só ficar ativando O tempo todo Você fica imune E o controle a partida inteira Fora isso Ele é mais complicado De jogar ele E vira aquele Totem de carne Que ou vai ser gigantemente forte E você vai tancar todo mundo Ou você só vai apanhar O novo modo PVP É nada mais é Do que o evento de torre Que a gente já tem hoje Pra conquistar a torre E pros clãs Pra PVP Se der pra entrar Com um time Seria muito legal Se desse pra entrar E não contasse ressonância Mas eu não acho Que isso vai ser uma coisa Que vai acontecer Porque eu não li nada Dito aqui Tá Então E também não vi nada Falando de entrar com um time Então vai ser pareamento aleatório É legal É muito divertido Esse mapa Esse modo é muito legal Desde que seja competitivo No geral, gente O que eu achei do patch Decepcionante Porque eu esperava Que eles fossem Consertar Pareamento de classe No campo de batalha Que tem horas Que você tá numa partida Que tem seis classes Ranged de um lado E quatro cruzados Da outra Os quatro cruzados Ficam no mesmo APT Todo mundo ativa imune Tá boa Não tem o que fazer E os Ranged Vão morrer E o nerf No BK Que eu realmente esperava Que fosse ter algum nerf No BK Especificamente Nas habilidades de imunidade Não só a classe Que é muito forte Não só nos bugs Que tem gente Abusando deles ainda Um deles foi corrigido Um outro não foi E eu não falo de bugs A não ser que alguém Já tenha dito Esteja muito explanado Porque eu não quero ensinar Ninguém a fazer merda Mas Tem algumas coisas Serem consertadas Que não foram E eu esperava mais disso No geral galera Vamos esperar pra ver Se preparem pra atualização Vão guardando itens Lendários Tá A gente acabou de ter Queda de reinado Guardem seus lendários misteriosos Guardem recompensas De passe de batalha Pra depois da atualização Pra vocês já terem Seus itens farmadinhos E aí galera É isso tudo Que eu tenho pra dizer Às 17 horas Vai ter vídeo no ar Sobre o Pato A Que tem me pedido bastante Confiram E no mais Cuidem de vocês Cuidem da saúde física de vocês Cuidem da saúde mental de vocês E vida longa e práspera Tchau 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 Tchau